O que você está fazendo? Adoro brincar de escuta e de me disfarçar. E do que você se disfarça? Adivine. Ah, uma anelona do mar? Não, 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 não. Ah, de submarino. Tenta de novo. Observe com cuidado. Ah, estou vendo. Suas cores mudam. Exato. Uau, você se disfarçou de estrela do mar. Não, o que você está vendo são meus oito tentáculos. É, você tem borbulhas em seus tentáculos. Não são borbulhas, são ventosas. Os tentáculos são meus braços. E por que tem tanto braço? Não, eu não sou uma montanha-russa. Você parece ser muito escorgadinho. É, pois é. Mas o que eu gosto mesmo é que me veja como flexível. Olhe para mim. Uau, você se esconde em qualquer sítio. Tcharam! E quando não quero que me encontrem, tenho que ser que fico que ninguém me veja. Uau. Espera, espera. Um animal que vive no fundo do mar, que tem um corpo mole, muda de cor, que se esconde onde quer, que tem dois olhos salientes e oito flexíveis tentáculos conventosas. Eu já sei o que você é. Você é... Você é um Volvo! Puxa vida! Como é que você adivinhou? Puxa vida! 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 Puxa vida!